O poder oculto do animal de poder. E hoje nós vamos falar de um animal belíssimo, de uma grande energia em todo sentido da palavra. A baleia. Exatamente. Você que tem esse animal de poder, você que já descobriu esse animal de poder, você realmente tem uma grande força trabalhando a seu favor. A baleia, ela é a medicina dos registros da sabedoria ancestral, dos registros antigos da Mãe Terra. Ou seja, de toda uma história, de toda uma sabedoria muito sagrada estar dentro dessa força, dessa energia da baleia. Ela acessa e ajuda você a acessar o seu subconsciente para explorar mais a sua vida, para explorar mais a sua história, a sua ancestralidade. É uma energia linda para você evocar essa energia quando você precisar de dar realmente uma ativação na sua força física, para você superar tensões, para você superar preocupações. É uma grande força. Por quê? Porque ela trabalha com a energia do elemento água. A energia que faz as coisas serem muito mais flexíveis, mais amorosas. Então essa energia é muito valiosa para você. Ela te proporciona uma grande possibilidade de você preservar seu corpo físico, de você manter a qualidade, a saúde do seu corpo físico. E ela te ajuda a se conectar, além de tudo isso que eu já falei, ela te ajuda a se conectar com a força da mente universal. Ou seja, essa força magnânima da criação do universo. Tudo isso faz parte da energia da baleia. Então você que tem esse animal de poder, parabéns por ter essa energia ativada na sua vida. É uma grande força que trabalha a seu favor. E junto com essas energias que eu estou passando aqui nesse vídeo de hoje, dentro da força do animal de poder, eu quero deixar uma palavra em relação à baleia. A baleia, ela tem a sua grandeza totalmente delicada dentro da água, dentro da flexibilidade, da sutileza, da sua energia, dos seus mergulhos, da sua respiração. Então a baleia te convida a nadar suavemente dentro desse oceano do Criador, para você realmente trazer para a sua vida mais bênçãos, mais cura e mais amor. Com isso, eu encerro aqui essa energia da baleia, deixando um grande arroa para você. E aí E aí E aí